e comece o ano organizado com nossas planilhas turin admin planilhas prontas financeiras vários ramos de atividade você pode estar vendo aí no canal você pergunta para mim aí caixa quantos a pagar quantos a receber né pet shop lava jato frete daí você pode estar perguntando ali nós temos vários ramos de atividade também daí você pode perguntar tem umas planilhas prontas a gente envia por e mail zap e você pode estar acessando é trabalhando com elas organizando sua vida financeira pessoal tá então são vários modelos e ramos de atividade dúvidas é só ligar aí no zap fala comigo pergunta então compra as planilhas prontas que nós já temos já tudo prontinho já no youtube aí nosso canal que dúvida pergunta e vários ramos de atividade temos nossos livros também com mensagens bíblicas que você pode estar vendo comprando adquirindo e recebendo de graça também os pdf se você quiser aí tá Deus abençoe fica na benção aí organização é tudo se você se organizar você vai ter nós temos menos problemas né organizando a parte financeira também e tudo é organização na vida né Deus abençoe em nome de Jesus tá